E aí galerinha, tudo beleza? Atualização semanal do GTA Online, 30 de junho de 2022. Temos como novidade galera, nesta semana, a adição do conteúdo de independência dos Estados Unidos. Então roupas, pinturas de rosto, temática e os veículos temáticos da independência dos Estados Unidos estão de volta no GTA Online. Lembrando que este conteúdo será removido após terminar esta semana, ou seja, quinta que vem. Já no evento de casa de Los Angeles, galera, temos o carro Grautland clássico, né, para ganhar ele lá, completando os requisitos mostrados aí na tela. Na pista de teste temos para uso o Tepesta, Zentorno e Ignus. Já no pó do cassino temos o mesmo carro da semana passada como prêmio, que é o RT3000. Em bons, galera, temos corridas terrestres pagando triplo de dinheiro RP. Na verdade, só dinheiro, né? As missões de contato do Leicester está pagando em dobro de dinheiro RP. E o modo adversário, linha ofensiva Remix, está pagando triplo de dinheiro e RP nesta semana. Em desconto pessoal temos os complexos e suas renovações, com desconto. Na Legidade temos o Ignus, Tepesta e Zentorno, com desconto. Na South Tennessee temos a Moto Patriota, com desconto, que é a Sovereign, não sei como é que a pronúncia, está de graça ela, aliás. E na Allstock temos o Centro de Operação Móvel, com desconto, juntamente com suas renovações. E além disso, o Deliberator está disponível com desconto, aproveite. E o Barco Tug, na Dock Chase, está com desconto, finalizando todos os descontos disponíveis. Já nos desafios contra o Relógio temos Eliza Island, para veículos normais. E canteiros de obras, um, para o carrinho de controle remoto. E canteiros de obras, um, para o carrinho de controle remoto. E canteiros de obras, um, para o carrinho de controle remoto. E canteiros de obras, um, para o carrinho de controle remoto. E canteiros de obras, um, para o carrinho de controle remoto. E canteiros de obras, um, para o carrinho de controle remoto. E canteiros de obras, um, para o carrinho de controle remoto. E aí